Mas o fato de ainda não existir explicação não significa que sejam coisas de outro planeta. Vamos supor que a nave viesse de um planeta que gira em torno da estrela mais próxima do nosso Sol. A estrela mais próxima do Sol, o Centauro, que está a 4,3 anos-luz de distância. Quer dizer, se uma nave saísse dali e se conseguisse viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim levaria 4 anos para chegar à Terra. Isso para a estrela mais próxima. Imagine então para o restante do Universo. Então ia demorar séculos para eles chegarem até aqui, ou nós irmos até lá, né? Os cientistas estimam que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de milhões de planetas que podem abrigar vida. Como existem entre 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias, a probabilidade de existir vida em algum lugar é muito alta. A existência de vida extraterrestre é claro que existe. Por isso, em vez de ficar esperando que alguma nave extraterrestre faça uma viagem que as leis da física mostram ser impossível, faz muito mais sentido que os cientistas procurem ondas eletromagnéticas enviadas por outras civilizações. Então, vamos lá.